Fala galera beleza beleza fazer um vídeo diferente hoje a gente tá aqui acampando no rio Tabapuano rio aqui da nossa cidade mesmo São Francisco Tabapuano e aí a gente parou agora aqui já acendemos a fogueira e aí enquanto a gente tá fazendo nada né vamos gravar um videozinho e aí eu resolvi separar aqui depois de muita gente pedindo muita gente pedindo qual isso que você usa qual isso que você usa é mentira só um colega que pediu para fazer mas enfim eu vou fazer mesmo assim eu vou mostrar para vocês a top 5 as cinco iscas que eu mais utilizo nesse rio assim tem variações de acordo com a época do ano que a água tá de uma cor pode estar nublado eu posso acabar mudando as minhas iscas e tudo mais mas no geral o que eu tenho utilizado ultimamente as últimas pescarias aqui nesse momento do rio que eu já vou explicar para vocês é o seguinte vamos lá é das cinco vou começar de trás para frente a minha quinta mas eu não diria que é menos importante porque cada uma tem seu momento do dia é a Moro que a gente chama é super super bait ela é uma isca da deconto que você não pode deixar de ter na sua caixa a gente eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente nesse rio aqui com uma linha dessa que era cromada com a cabeça verde nossa peguei muito muito robalo e o robalo só queria atacar ela eu tinha utilizado as minhas outras top 4 e não 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 pegou não pegou o robalo não não tava atacando tanto mas quando eu coloquei essa então já fica aí eu vou deixar o nome de todas as iscas na descrição do vídeo tá mas como a gente está aqui no meio do nada no meio de uma prainha aqui no meio do rio não vou lembrar de falar o nome certinho de cada uma é beleza vamos lá minha top 4 a quarta que eu escolhi pra mostrar pra vocês é uma isca do nakamura que é a magic chic e essa daqui ela está com uma coloração especial porque ela foi pintada por um amigo nosso daqui de campos do itacás que é o fabrício fabrício sespes se não me engano sobre o sobrenome dele que eu me confundo às vezes mas doidão confirmou fabrício sespes ele faz umas pinturas sensacionais cara muito boas mesmo quem for da região aconselho se deixe um comentário aí que eu passo o contato dele é a gente está com uma certa luz aqui está explodindo um pouco a imagem pelo que eu tô vendo mas essa daqui é uma magic chic de 7 centímetros e que a gente essa cor que ela tá demais mas independente da cor eu diria pra vocês que a magic chic ela é uma isso que você tem que ter na sua caixa para pescaria de roubalo porque ela é incrível o trabalho dela é muito bom e é um bom custo-benefício esse é o principal ponto vocês vão me entender porque eu vou para agora para top 3 a e essa cor é branca meio osso com a parte de baixo aqui laranja é uma boa opção para a água turva como a gente está tendo aqui é um turvo tendendo para amarelo então é nessa tonalidade essa isca cai muito bem muito bem a minha terceira colocada bone 85 verde limão ela é incrível é uma isca que ela tem um nado errático muito bom e uma flutuação muito rápida é isso que eu gosto nas iscas stick que é o meu vício já deixo isso bem claro aqui é eu passo o dia todo utilizando chique o dia todo e o meu pai vive reclamando mandando trocar isca trocar isca mas hoje em dia ele já já ganha ele no cansaço ele sabe que eu não troco e eu gosto de fazer a chamadinha como o nosso mestre nakamura fala e eu gosto também de variar o trabalho quando você está num ponto e você está arremessando muito tempo e chique fazendo a chamadinha e não está funcionando é hora que você tem que dar um novo arremesso dá uma acelerada e para dá uns três toques rápidos de ponta de vara e para nossa você vai acabar embarcando um flecha se você tiver no local de flecha né e enfim essa cor essa é a terceira colocada por conta da cor não por conta da isca porque a cor é o verde limão é bom para as primeiras horas do dia ou para as últimas horas do dia ou quando o dia estiver nublado e aí você vai pode usar ela o dia todo sim temos outras observações temos por exemplo é se a água estiver amarela como está aqui o verde limão funciona muito bem mas se a água estiver clara não utiliza essa cor na hora do sol porque é uma cor muito forte então o peixe pode acabar estranhando então eu aconselho o verde limão para nublado água água amarela ou para início da manhã e final da tarde então essa minha terceira então vamos lá foi difícil tomar decisão aqui da segunda colocado porque ela estava competindo pela primeira colocação eu estrei há 15 dias atrás e peguei muito peixe muito robalo que é a red pepper da Tiesco é a red pepper júnior e essa edição quando eu cheguei lá na sugoi lá em são paulo para comprar essa foi a última que tinha eu nem sabia que tinha uma edição salt e aí como era a última que estava na prateleira e eu estava doido atrás dessa isca eu trouxe nossa não me arrependo de nenhum centavo pago porque assim como a bone a gente está falando de riscas acima de 100 reais né então a gente tem uma certa pena na hora de pagar mas depois que acabam as prestações do cartão e você está pegando peixe um atrás do outro você vê que valeu muito a pena então é isso essa eu comprei numa cor cromada eu não sei dizer qual é a cor mas ela tem uma mancha meio roxa como se fosse uma linha do robalo mesmo de fora fora essa cor foi a única que eu testei nunca tinha utilizado a red pepper então pra mim é uma isso que incrível que eu acredito que qualquer cor vai funcionar já de acordo com a água e o local que estiver pescando então é red pepper júnior ela vem com 10 centímetros a red pepper baby ela vem com 7 é 7 ou 7,5 por aí e ela deve ser muito boa para onde tem uns robalos menores ou como aqui tem piabanha que as piabanhas daqui são pequenas então mas eu não deixei de pegar nenhum robalo com essa daqui de 10 centímetros porque ela é fina tá vendo ela pode ter 10 centímetros mas a espessura dela é pouca então ela consegue cortar a água ela faz um trabalho errático de vibração que vocês não tem noção não tem noção quando você arremessa ela fica assim né que é o stick quando você dá a batida de ponta de vara ela fura a água e ela dá uns nados e ao mesmo tempo tombando de lado o que que isso causa no efeito dentro da água para o peixe como o cromado dela é lateral e o longo dela é preto na hora que ela vira é a hora que bate o sol no cromado e reflete para dentro da água então é a hora que o robalo confunde a isca com uma piaba ou com qualquer outro peixe branco de escama bem acesa né bem como se fosse cromado então esse efeito que essa isca está fazendo na última pescaria porque hoje não foi tão produtivo ainda amanhã a gente acredita que vai ser bem melhor então o que ela fez na última pescaria eu vou deixar o link aqui em cima para vocês clicarem o card para vocês terem acesso ao vídeo em que eu peguei muito robalo com ela muito robalo então vamos pra top 1 a primeira colocada ela foi escolhida sim porque ela pegou muito peixe já em pouco tempo que eu tenho inclusive vocês vão achar que eu já tenho muito tempo porque ela está toda detonada é a bone 85 de novo só que nessa cor deixa eu ver se melhora assim isso nessa cor que a cabeça dela é verde e o corpo dela é transparente mas ela está tão arranhada que o corpo não está mais tão transparente está toda marcada de arranhão eu peguei muito robalo com ela e eu acredito numa coisa são dois pontos importantes sobre essa cor nem tanto a isca porque eu já falei da verde limão vocês entenderam é uma isca estique em que você arremessa ela para em pé e quando você trabalha ela vem furando a água com nado errático e quando você para de novo ela fica em pé de novo isso deixa o robalo louco não só roubalo mas qualquer predador fica louco com esse trabalho inclusive aqui a gente pegou um monte de bagra africano ele também até o bagra africano fica doido nesse trabalho e o ponto pra mim crucial dessa isca o fato dela ter quase o corpo todo transparente e a cabeça esse tom de verde dentro da água é o meu flecha cara faz com que confunda o predador e o meu uma presa ainda menor do que ela é porque a baixa transparente vai confundir na hora dele analisar o tamanho da presa então eu acho que isso faz diferença e outro ponto na nossa região tem muito camarão então quando a gente arremessa essa isca o fato dessa galera só tem a cabeça verde e o resto do corpo ser meio transparente esse tom de verde dentro da água lembra muito o camarão nada é rádio então eu não consigo chegar a outra conclusão essa pra mim é a top 1 é a minha preferida hoje nessa pescaria aqui nesse rio porque essa cor funciona muito e ainda confunde os predadores achando que é um camarão então esse é o principal ponto pra mim então eu deixo essa dica até pra vocês procurem iscas que sejam semelhantes às presas que tem no rio onde vocês pescam porque não adianta você ter piaba e você chegar lá para pescar com uma isca por exemplo de borracha com um corpo de um peixe comprido e preto por exemplo você dificilmente vai pegar talvez vai pegar pelo instinto do peixe do predador mas vai ser mais difícil então tenta entender o ambiente que você está pescando que pretende pescar para você comprar as iscas de acordo mas lembrando não adianta só você comprar porque a piaba é branca vai comprar uma isca branca depende da tonalidade da água vai depender se está nublado ou se está sol e analisar qual é o tipo de alimento dos predadores no local então é isso pessoal eu agradeço quem teve a paciência de assistir até agora quem não concordar com essa lista com esses top 5 e quiser argumentar pode deixar no comentário que eu estou aqui também para aprender a gente está sempre aprendendo sempre evoluindo e eu pesquiso muito no youtube e assisto muitos vídeos então quem quiser e puder deixar uma dica para mim nos comentários eu agradeço valeu e quem assistiu até agora e quiser se inscrever no canal que não foi inscrito ainda tamo junto se inscreve aí e vou tentar fazer mais vídeos como esse e só foram 5 iscas eu posso em outras pescarias começar a apresentar mais iscas para vocês que a gente utiliza até porque as iscas que o doidão utiliza são totalmente diferentes das minhas ele usa muito meia água ele não gosta tanto de usar o chique então eu acho que ele aproveita que eu uso e aí eu faço a chamadinha do peixe e ele joga meia água para poder pegar o peixe por baixo por baixo da água com mais facilidade é e a meia água que ele utiliza sempre é a float porque ele gosta da chamadinha que eu faço com o chique ele gosta de fazer com a meia água vou dar um spoiler já para vocês aí de exemplo Bora Plus do Nakamura essa é uma isca que com certeza está na caixa dele toda pescaria porque ela faz muito barulho ela boia rápido então você consegue manter ela próximo da estrutura por bastante tempo e é isso pessoal então valeu tamo junto e até a próxima valeu tchau